É caso, senhor Barão e meus senhores, que o encanto da complexidade da vida nos assombra e nos atrai. Ora esse aspecto absorve nossa alma, ora aquele outro faz convergir para ele toda a energia de que são capazes os nossos sentidos, e sempre, em vão procurando decifrá-la, a estrutura íntima da vida aparece ao nosso entendimento como um eterno problema a resolver. Armamo-nos de ciências e filosofias e se com elas percebemos uma face da existência, deixamos escapar uma outra, ou descobrimos novas. Nesse suplício, que lembra ao mesmo tempo os mitológicos das Danaides e de Sísifo, percorremos-la tateando em trevas. Entretanto, há um seguro instrumento para compreender. É viver. Viver é acumular intuições e noções, que vão formar um cabedal pessoal e intransmissível. É construir uma sabedoria individual. É de alguma forma decifrar o magno problema. Pois só o lento evolver na vida nos fornece a verdadeira percepção dela mesma e a sua representação, cuja passagem a outra é impossível. Será talvez por isso que com os anos, aos nossos corações chega aquela calma transcendental, que nos faz saborear com carinho todas as suas feições e pairar desassombradamente sobre os acontecimentos. Lembro-me agora de um fato. Era menino. Com meu pai assistia a um dramalhão ensanguentado. Ao meu lado direito, adiante do meu progenitor, um senhor tinha os olhos úmidos. Em frente, uma moça soluçava com a ingênua. À esquerda, porém, um cavalheiro com a fisionomia parada e plácida, seguia com afinco a representação. Não perdia um gesto, uma frase, um movimento. Quando saía pelo fim da peça, ouvi dizer a um amigo, aproveitei bem a minha entrada. Para o espetáculo do mundo, só os anos dão a calma do meu espectador. E por ser assim, é que eu, ainda a varo em anos, gabo a passagem de mais um, pois que me vou vendo chegar ao tempo em que poderei apreciar, com o máximo rendimento, a dádiva de viver. Aproveitarei melhor a minha entrada, então. 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 Aproveitarei melhorAR que a transformadora, então.